A evocação da Revolução Portuguesa, de 25 de abril, convoca imediatamente para uma reflexão conjunta às lutas de libertação nacional dos nossos povos. Foram dois processos históricos que se cruzavam, que tinham em comum uma mesma aspiração à liberdade e à libertação nacional. Não era de estranhar que uma convergência estratégica entre os combatentes contra o Império e os combatentes contra a ditadura começasse a ganhar, pouco a pouco, maior densidade e maior força. O povo guinense orgulha-se de ter dado esse contributo original para uma transformação histórica que depois a Revolução de Abril, com a descolonização, com a democracia, dareia de forma política e definitiva.